Trapa, se é a Babil ou não, não sei, mano, mas se for, se eu ver que é uma bonequinha, corpinha de gada, é ela. Mano, mas acho difícil é ela, porque essa hora ela tá dormindo, né. Ué, só escuta os barulhos dos teclados. O dinheiro é focado agora, filho. Fechei, Trapa. O dinheiro é focado agora. Eu quero dar sol no coco. Moleque, tinha que ver quando eu jogava lá com o moleque, né. Aí a gente entregava alguma partida, assim, eu chutava o balde, né, mano. Porra, tinha partida que não tinha como, não. Aí passava, mano, começou a partida, aí eu falava, ó, não aceito perder. Aí eu te pular, mano. Aí desceu no Casar Rosa, na pedra, como 9,5k, mano. Na pedra aí, mano. Você abre ele e me toma. Deitou na pedra. Não, como é que fala? Não ouviu o barulho da voz de ninguém, filho. Era o silêncio eterno, ó. Era o silêncio eterno, filho. Aí, ao pé aqui, ó, o galzinho. É, já era, já era, já era, já era, peguei. Drogão, droga, não, droga. Não tem que postar vídeo, droga. Não tem que postar vídeo, desculpa. Tá aí, dragão. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Tá vendo a brincadeira aí? Aí, mano, pegar o pé aqui logo, mano. O barato aí também, ó. Ó, tive que gastar um gelo, um gelo aí. Não tem não, mano. Não tem gelo. Bom, aqui, a mina, a própria mina do cara se explodiu. Ah, vai saber onde está esse outro aí, mano. Deve estar por longe, não. Tá lá na frente, lá, ó. Dois, dois na casa do réu, dois na casa do réu. Vem pegar direito, um aqui comigo. Minha mina gruda lá na esquerda. Minha mina não gruda, não. Já saiu já, ó. Na árvore, atrás da árvore. Um embaixo, um embaixo da casa ainda. Se abrir, tá, mano, droga. Pode avançar, droga, pode avançar. Ruxa de peitão, ruxa de peitão. Pode ruxa de peitão. Capa de 81 nele. O cara não abre, parceiro. Pega essa poupada aqui do Magneto. Já foi. Deitei. Mandei na casa aí, ó. Ah, esse daí vai nem sobreviver. O que ele fez? Subiu? O que? LGT ricão na sala. Qual foi? Aí, aqui, um tiro, aqui, um tiro, aqui. Deixa eu me finalizar, não. O cara ia me finalizar até a morte, mané. O cara é muito maluco, mano. Olha essa barricada de gel aqui, mano. Olha isso, foto encheu. Foi ele mesmo pra tentar finalizar o gel. Foi ele pra me finalizar, cara. Esse cara é maluco, mano. Tá doido, mano. O cara foi cheio de ódio de tuta gel. Tem cara na sala aí, viado. Acho que é o Kroki mesmo. Deixa eu ver se eles estão no Discord. MinibarkTV. Ei, tropa, tropa. A tropa tá toda lá no Discord. MinibarkTV tá lá? Tá o Kroki mais ou menos. Não, eu acho que foi... Quem morreu, eu acho... Eu não vi se é Minibark ou Minilek. O cara que morreu aqui. Onde que foi desse daí, parece? Não, mas subiu junto, tá ligado, mané? Não era esse daqui, não. Se fosse o Kroki ia ser um cara assim, ó. Olha pra mim, dragão. É pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. E gela, gel, gela. Volta girando, volta pro outro lado. Pula, gel, gel, gel. Já era. Subi, subi. Eu acho que aí vai ter ninguém, não, Jeb. Tá só, hein, Jeb. Tá garotinhando. É isso, mano. Vem, Jeb, vem. E aí, de carro. Olha, tem outro carro aqui, troca. Eu vou pegar tirolista, dois aí. Vou buscar um de carro, o outro vem. Pega o carro aqui. Ai, passa aqui na casa aqui, ó. Cara, aqui na frente. Ah, meu Deus, caramba, eu fiquei de boa. Boa, boa, mais um. Calma, calma, eu tô indo, mano. Pega o carro aí, dragão. O carro tá aí do lado da casa aí, dragão. Ah, lá atrás. Não adianta logo, o xe tá caído, mano. Boa, mano. Fez a boa, fez a boa. Cheguei de carro já. Pronto, quase que deu jeito. Finalizei outro. Olha o chat, filha. Entrei no rock. Bora, bora lá, bora lá. Entrou no carro de novo. Não, ele, celeiro, celeiro. Lá no celeiro, vem. Tá na... Dei capa nele, tá na cerquinha. Vai, 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 que tá... Já dei capa nele. Tá na cerquinha, a principal, Gélio. Correu. Ei, velho, por aqui. Ei, ei, ei. Roubei. É muito engraçado atropelar o chão. A animação do boneco é muito engraçado, mano. Tem MP40 nesse loot aí, não? Dragão, dei um tiro de jeito e roubei o chão. Ai, isso aí é covardia, mano. Tem uma vez, o campo, o Gélio não ia atropelar o cara. O Gélio achou que... Salve, o Pagão da 3M, é lá. Cadê? Vamos lá buscar o carro. É, aí os caras vão lá buscar o carro de novo. Vai dar merda, de novo. Não vai não, se esconde no celeiro aí, troca. Esse carro tá aqui, mano. O carro... Por que tu trouxe o carro pra cá, né, Dragão? Não. Caralho, esse cara se deu o que te matar. Sou vigilante, tá maluco. Vou tomar a sapo dela melhor. Cadê, cadê, cadê? Ai, meu Deus do céu. O que tu tá fazendo aqui, ô, inferiço? Cuidado aí, você, velho. Cadê o celeiro, troca? Vai, Dragão. Matei, 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 matei. Tem cara dando tiro dele lá embaixo. Ele tacou de uma pra cima, tava meado mesmo, mas ele tacou de uma pra cima. Eu deixei 50 nele. Ah, por isso. E eu lá, raza renta. Vamos pra onde? Beverly Hills. Bora. Bora lá, ponturada, a rota passou lá. Tchau, velho. Cara aí, cara na frente, cara na frente. Não para, não para, não para. Passa dele, passa dele, passa dele. Pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda. O cara me deu caca. Criar negativa, Bec. Aham. Derrubou... Deixei um tiro. Ah, eu estou bem treinado. Derrubou um. Derrubou outro, derrubou outro. Caraca, eu dei um. Deixei um tiro. Granada é minha, granada é minha. Foi um geral, pô. Eu não sei. Só tem um vivo. Estou salvando, estou salvando. Embaixo da ponte, você está não? Nem vi que estou caindo. Não sei, estou sem viro. Puxa, tem pistola hoje. Dei capa nele. Ah, vamos rushar, viado. Carro chegando, carro chegando aqui. Tá claro, esse bicho. Amato o carro, amato o carro. Bateu daqui. Deixei um tiro na cara. Deixei um tiro na cara. Deixei um tiro na cara. Deixei um tiro na cara desse maluco, na hora que deitaram isso. Estou aqui do teu lá, mano. Um, dois, três. Estou com três. Cadê? Vamos pegar os carros, mano. O Cravo que tiver até gel pra caramba aí, mano. Tem não, nenhum. Lutei ele, nenhum. Bora pegar os carros, Cravo. Vem. O carro está inteiro ainda, nem sei. Tá, 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 tá. Está fumaçando um aqui. É, tu vai meter a mão no bom, hein. Esse aqui é o meu? É o teu amigo. Olha esse aqui se passar um vento mais forte. Olha esse carro aqui. É, passou de frente com a barricada também. Vamos voltar pra Brasil, vamos pra onde? Não sei não. Se eu bater já era. Calma aí, Jani. Calma aí, Jani. Vai pra esquerda, vai pra esquerda, vai pra esquerda. Acho que tem cara que é de central. Mexei no drone aqui rapidinho, mexei no drone. O cara eu já volto. Ninguém, ninguém, ninguém. É, melhor do que igual o nosso aqui com o som. Na moral, mal barulhinho. Na moral. Mano, vai ter caras de Brasília, mano. Bora lá, bora lá. Pô, mano, mano. Tem que andar de carro junto, meu. Carro tomar um tiro já era. O bagulho saiu, o dragão. Qual é, dragão? Um tiro que eu não ia tomar já era. Não, não. Vai, tá do lado. Bora, bora. Vai, bora. Vai, bora, bora. Pistola de cura que vai explodir. Lá esquerda, lá esquerda, o Azele. Lá esquerda, vi de bancão. Tropei. Deitei, 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 deitei. Deitei, deitei, deitei. Deitei, deitei, deitei. Vamos lá, ali. Acho que é fora do lugar, mané. Se puder ser... Ó, o cara tá indo a trovar ele lá. Deitei mais um. Deitei outro. Deitei um em pé. É isso aí, cara. Aí, meu trabalho é ganho da hora. Aí, agora a gente volta, tem o squad prendendo o seu, filhado. Deitei três, aí, gente. Tá, foi todo mundo. Aí, eu vou esperar vocês no morro. Deca, já prepara pra entrar no carro. Ó, o cara não drop, não drop, dragão. Já vi. 150, dragão. Deitei. Vai. Só ajudaria, dragão. Vamos lá, vamos lá, aqui. Eu nem tempo já tenta fazer nada. Aí, vai me dar bem. Morro, morro, morro. 2K, pô. Bora, mal. 2K, nem jogando, filho. Bora, pera. Toma só um pouco. Vindo de bocão aqui, ó. Leão, 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 leão. Salvou, salvou, salvou. Já salvou, já. Salvou, não, salvou, não. Tem gel aqui, pô. Salvou sim. Aí, caralho, aqui em cima de mim. Não salvou, pô. Salvou, não. Deitei o outro capão. Vai ser o último. Meu Deus do céu. Que freak. Só leão. Que freak. Mano, meu loot só vem grossa, doida. Pegou o toque agora. Bora, bora, dragão. Bora, bora, dragão. Bora, cadê o carro, dragão? Bora, bora, nosso carro. Vai, vou explodir. Vou entender o negócio. O carro tá aí, moleque. Vai, dragão, dragão, dragão. Pode dar o deles também, meu. Cadê o outro carro, mané? Vai explodir nosso carro, mané. Dragão, dragão. Não, o cara tá ouvindo o Whisky aí, mano? O Whisky aí, o Tropa. O Whisky. O Whisky, na moral. O cara tá trolando, velho. Olha o nosso carro, gente. Ele já tava fumaçando. O cara estourou o nosso carro, velho. Deu um tiro de gel pro bagulho e não foi. Tá maluco? Aquele ali era o carro dele. Aquele ali tava maluco. Salve pro Diego. Eu não aguento ninguém. Eu entrei no carro dele, mano. É só uma vacilão, mano. É isso aí, uma vacilão. Uma vacilão. Tu roubou o nosso lá, pô. Mas eu roubo a minha W ainda, otário. Vou carajar teu gel. Toma gelo pra tu quebrar. Olha aí, otário. Então pega mais um aí, ó. Que isso aí, cara. Ó, vai chegar na trocação. Ninguém vai ter gel, mano. Deixa eu explicar muito. Então tem mais um aí. Suave, então fica outra. Vai dar merda, é? Ai, se eu não tiver gelo, vai estar lá nesse lado. Vai dar um, vai dar um. Não, não, não. Parou com gel, Tropa. Acabou com um pra caramba. Vai ter um aqui comigo, ó. Mano, não vai ter gelo pra trocação. Esse cara brinca a m... Ó, o cara aqui, ó, o cara aqui ficou aqui. Volta, volta, volta. Pula, pula. Onde ele tá gelo, onde ele tá gelo? Na medida. Ó o cara lá paradão também. Tem 50 nele. Ah, lá, 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 lá. Pera aí. Matou o cara aqui vocês? Matei. Não, 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 não. Já paparam minha kill, cara. Tô franqueando o cara aqui já tem meia hora, mano. Por isso que já roubou minha alta aquela hora. Olha o que aconteceu aqui. Mano, esse cara aqui tá aqui em cima, certeza. Tô com gel, cara. É uma obra-prima, mano. Deixa o like, Tropa. Já vai, deixa o likezão no vídeo. Compartilha com o Geral, Tropa. Mano, o squad mais doente que vocês vão ver hoje, Tropa. Relaxa. Saudades da Lodge. Saudades da Lodge 2. Saudades da Lodge, filho. Vou atropelar eles do tuk-tuk, só porque eu tô puto. Ah, os caras, mano, tô em cima do negócio amarelo, viu? Vou beber o carro da tua família aqui, Luísque. Depois eu devolvo. Rapaz, pegou o carro do poder e vai ficar bolado. Aí, baratinha do Bip está o ladrão, ele. Olha lá o cara lá, Tropa. Calma, já, olha lá. Lá em cima do bagulho lá, ó. Eu não sei o nome disso, não, mano. Que bagulho, cara? Amarelo, mano. Bagulho lá de cima. Foi, foi, foi. Ah, dá pra conseguir. Meu cara, olha aí essa pegadinha do maravão do... Mano, esse cadê esse... Ai, na moral, mano. Calma aí, Luísque. Ô, mano. Ô, ô, ô. Para aí, mano. Mano, tem mais cara lá. Tem mais cara lá, mano. Não é possível... Ó, o cara aí também, Tropa. Paradinho. Derrubei atrás do negócio amarelo aqui, no 300. Ah, isso aí é pegadinha do malandro, mano. Não vejo ninguém, mano. Fiz guardas kills só, doido. Hum. Só fiz um, mano. O cara que tá aqui... Não! Ah, pavô, né, mano? Olha a grada na mão, mano. Só leão. 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 Eita. Leão. 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 Leão.